Bora aprender Sistema Linear? E olha só, hoje a gente vai aprender de três maneiras. A gente vai aprender a resolver pelo método da adição, a gente vai aprender pelo método da substituição e pelo método da comparação. Então vamos comigo. Vamos primeiro fazer pelo método da adição. Vou até colocar aqui. Adição. Primeiro método vai ser o da adição. É um método mais utilizado, né? Eu, por exemplo, uso muito esse método. Beleza? E quem que a gente vai fazer? A gente vai somar essas duas equações. Isso mesmo, somar. E olha só, X com X, ou seja, X mais X vai dar 2X. Y menos Y cancela, né? Então eu tenho que 2X, 10 mais 2, é igual a 12. E aí X é igual a 12 sobre 2, que é igual a 6. Depois que eu sei que X é igual a 6, eu vou pegar uma das equações, vou pegar a primeira, por exemplo, Então eu tenho aqui que X mais Y é igual a 10. Como eu já achei que o X é 6, 6 mais Y é igual a 10. E aí o 6 vem pra cá subtraindo. 10 menos 6, Y é igual a 4. Já achei. X é 6, Y é 4. Tudo certo? Esse é o método da adição. Vou fazer com vocês agora o método da substituição. Então vamos comigo. Vou apagar aqui. Olha só, pra fazer o método da substituição, vou até escrever aqui em cima, né? O método da substituição. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que isolar, seja X e Y, em uma das equações e colocar na outra equação. Então vamos lá. Vou pegar a primeira equação, tá certo? Essa daqui. Aí eu tenho que X mais Y é igual a 10. Beleza? Agora eu sei que X é igual a 10 menos Y. Olha só que informação importante. Sabendo que X é igual a 10 menos Y, eu vou escrever a segunda equação e no lugar do X, olha só, vou até fazer bonitinho aqui. X menos Y é igual a 2. No lugar do X eu vou colocar 10 menos Y, menos Y, que é igual a 2. Beleza? Observe que no lugar do X eu coloquei 10 menos Y. E aí eu continuo a resolução. Aqui eu tenho que 10 menos 2Y é igual a 2. Belezinha? Menos 2Y é igual a 2 menos 10. Menos 2Y é igual a menos 8. Y é igual a menos 8 sobre menos 2, que é igual a 4. Y é igual a 4. E o terceiro procedimento é igual, né? O terceiro procedimento é igual. E aí o que eu tenho aqui? X. Vou fazer com a outra cor aqui. Eu tenho aqui na primeira equação X mais Y é igual a 10. Como eu já achei o valor de Y, X mais 4 é igual a 10. E aí eu tenho que X é igual a 10 menos 4. X é igual a 6. Beleza? E aí a gente chegou na mesma resposta, 6 e 4. As duas são eficientes. Tudo bem? Agora eu vou fazer pelo método da comparação. Vamos ver esse método da comparação. Olha só. O método da comparação, vou escrever aqui, comparação, significa comparar as duas grandezas. E olha o que eu vou fazer. Eu vou reescrever, eu vou reescrever essas duas equações. X menos Y menos 10 é igual a 0 com a segunda. X menos Y menos 2 é igual a 0. Como eu sei, olha só, como eu sei que as duas dão 0, eu vou igualar as duas. Olha só que show. X mais Y menos 10 é igual a X menos Y menos 2. Ah, professor, você não vai fazer isso. Eu vou sim. X é igual a X, posso cancelar. Beleza? Vou pegar esse menos Y, vou trazer pra cá, Y mais Y, e vou pegar esse menos 10 e vou trazer pra lá. Né? Então vai ficar 10 menos 2. 2Y é igual a 8. Y é igual a 8 sobre 2, que é igual a 4. Y é igual a 4. Ih, já tava aqui a resposta. Mas é a mesma, não tem problema. Beleza? E aí você vai substituir. Vou fazer de novo, a terceira vez, já tô cansado. Mas enfim. Você vai substituir. X mais Y é igual a 10. Como eu sei que o Y é igual a 4, X mais 4 é igual a 10. X é igual a 10 menos 4. X é igual a 10 menos 4, vai dar 6. Tudo certo? Olha lá. Os três deram a mesma resposta, né? X é igual a 6. Y é igual a 4. Sabe o que isso significa? Significa que os três métodos funcionam e são eficientes. Coloquem aí, respondam pra mim. Quais dos três métodos você achou mais fácil de fazer? Tudo certo? Tchau, tchau.